One Punch Man Soko 109 King rugindo seu motor e mostrando porque é o herói mais poderoso da associação além de uma coisa bem, bem interessante sobre uma certa previsão do futuro e a ligação com Saitama será que o careca de capa faz parte desse futuro incerto? sei que vou falar nisto agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, com vocês então espero que todos vocês estejam muito bem saiu o capítulo 109 de One Punch Man ou Soko como é difícil achar os capítulos, você vai procurar capítulo 109, vai achar um capítulo de 2017 é muito confuso essa separação então vamos falar sobre o Soko 109, o capítulo mais recente lançado ontem Murata prometeu e realmente lançou um capítulo um pouquinho mais curto mas mesmo assim com informações muito legais, principalmente sobre King e uma ligação interessantíssima que eu tenho certeza que vai fazer a sua cabeça dar uma fervilhada com essa nova informação antes, se você é novo no canal, se inscreve aí, não custa nada inscritão Mangalático, dispara o Soko no Like para dar uma fortalecida aí no canal então como eu disse, capítulo curto, mas Murata não decepciona com a sua coleção de wallpapers a começar aí com a bela capa de Tatsumaki, o vento do terror para fazer os seus olhinhos brilharem com essa imagem toda vez que eu falo o nome de Tatsumaki, eu me lembro do golpe do Ryu e do Ken lá de Street Fighter quem se lembra, quem é o Odisku vai lembrar do Tatsumaki Senpuki Ako mais conhecido como o Taitai Tuning, clássico esse golpe bom, vou fazer o review desse capítulo aqui mas tem uma ligação interessante, muito interessante que é bem reveladora para falar a verdade que ela nos redireciona para a webcomic como eu sei que tem gente que não leu a webcomic e não quero estragar a sua experiência dando um spoiler desnecessário eu faria o review e no fim do vídeo eu vou falar dessa ligação dessa certa visão do futuro bem perturbadora mas podem ficar tranquilos que eu avisarei sobre o spoiler então bora lá esse capítulo começa me refutando totalmente será? com o Gyoro achando a tampa da cabeça de Orochi e indagando se ele realmente está morto o detalhe aqui é que ele não afirma que Orochi está morto mas ele fica espantado ao ver essa cena Orochi está totalmente apagado eu fiquei esperando para ver se tinha aquele brilho aquele brilhinho que nasce nos olhos ele voltando a vida mas nada mesmo assim mantenho aqui a minha dúvida no ar se Orochi realmente morreu deixa aí nos comentários o que você acha afinal Gyoro indagou por duas vezes se ele realmente morreu eu não acho que foi por acaso essas duas indagações Gyoro então parte em busca de quem fez aquilo com Orochi para poder analisar os seus poderes e tomar contramedidas ele utiliza ali um de seus minions um pequeno inseto e acaba localizando um certo careca de capa Gyoro fica espantado por nunca ter visto ele provavelmente como o próprio Orochi disse no capítulo passado Saitama não constava na lista de precauções de heróis Tatsumaki cuidava de Gyoro ao ouvir sobre o careca que derrotou o Orochi pensou ser o Super Liga Luz Negra aliás esse herói para quem não sabe ele é totalmente inspirado em Ron Colliman um dos maiores bodybuilders a pisar aí na terra vale o destaque dessa informação bom Tatsumaki continua ali a sua tortura no corpo já destruído de Gyoro o seu sadismo chega a beirar ali a vilania o sadismo que ela tem com monstros é absurdo Gyoro diz que se rende mas Tatsumaki força mais ainda o seu corpo falando que se quiser pedir desculpas para ela que saia dali de dentro Gyoro tenta uma última investida mas falha completamente com Tatsumaki bloqueando os seus golpes então em uma cena chocante alguém é literalmente arrancado de dentro do corpo de Gyoro seu formato lembra um humano e isso nos confirma mais ainda quando Tatsumaki indaga a essa pessoa que foi removida dali de dentro de dentro de Gyoro se ela não é amiga de Fubuki irmã de Tatsumaki falando em Fubuki mudamos a cena para ela onde ela sente um arrepio em todo o seu corpo percebendo que sua irmã está por perto ela percebe que Tatsumaki está usando uma grande nível de poder o que é bem raro de se ver Bomb e Bang que estavam com ela percebem então que Gyoro não é o único problema sério que eles terão que encontrar se Tatsumaki está sendo forçada a usar uma grande quantidade de poder significa que os monstros tem algumas cartas poderosas na manga Fubuki se preocupa com King mas mesmo Bomb já ouviu as lendas do herói King então não há nada para se preocupar com ele e realmente Bomb acertou em cheio porque é para King que nós vamos nesse momento King o lendário herói sem dúvidas se ele fosse um personagem de RPG sua sorte seria mais de 8 mil a cena começa com King pensando sobre a divisão de grupo já começa tudo errado ele estava com Fubuki Bomb e Bang e como os labirintos da associação de monstros são gigantescos eles decidiram se separar em dois grupos quatro pessoas se separando em dois grupos daria lógico duas pessoas por grupo isso seria a lógica básica a se aplicar mas King ficou sozinho afinal a lógica não se aplica a King e King percebendo que as ameaças dos monstros não era nada para ele ele decide apagar então a sua presença até que os inimigos sejam todos mortos enquanto ele entrava ali em um estado de meditação para controlar com certeza a sua ansiedade por uma luta poderosa alguém o chama era o Garoto Refém todos os heróis ali o garoto achou justamente King e ele pergunta se King pode levá-lo em suas costas até a saída King é seu herói favorito e a criança só queria um abraço mas estamos falando de King King não é abraçado King é o abraço a criança para em sua frente assustada pela posição de combate assumida pelo herói o motor King começa a rugir com um aviso King disse para a criança que era melhor esquecê-lo e achar outro herói não importa o quão fofo e bonitinho você pareça isso não vai acontecer a criança que na verdade é um monstro que pode se transformar em qualquer um não entende como King o percebeu apenas com um olhar suas transformações deveriam ser perfeitas e plenas o motor King rugia em sua frente perto demais o monstro não conseguia respirar lentamente pelo medo do seu núcleo começava a se deslocar e os ossos que ele criou para copiar a criança acabaram por perfurar os seus órgãos vitais e o monstro se desfaz morto em uma poça de gosma é genial o personagem do King o poder do King é algo inexplicável galera sensacional essas deixas de como King realmente King é o mais poderoso mesmo One Punch Man é toda uma série de sátiras e comédia e coisas engraçadas mas King consegue se destacar de uma forma plena as suas feições o rosto dele quando aparece ele é assustado ou quando ele liga o motor King são coisas extremamente interessantes com certeza um dos melhores personagens já criados em todas as séries que você pesquisar o desenvolvimento do King é algo fenomenal e será lembrado por muito tempo com essas aparições magníficas do maior super herói de todos bom agora eu vou falar de um ponto que só tem na webcomic e pode nos confirmar algumas coisas bem interessantes se não quiser esse spoiler deixa o likezão aí e pode fechar o vídeo se você não se importa bora lá bom pra quem acompanha a webcomic sabe que dentro de Gyoro está a amiga de Fubuki Psykos as duas eram amigas no tempo de escola e Psykos admirava Fubuki a ponto de recrutar membros para o seu clube e treinar as suas habilidades apenas para conseguir ajudar Fubuki a derrotar sua irmã Tatsumaki porém um dia Psykos foi testar uma nova habilidade o terceiro olho uma habilidade que lhe permitia ver o futuro assim como a grande profeta Shibabawa ela usa o poder e o futuro que ela vê a enlouquece Psykos fica louca ao ter um vislumbre desse futuro e a partir daquele momento decide que a humanidade deveria ser erradicada muito se levantava na fandom sobre essa visão que a enlouqueceu se era Saitama que fazia parte dela ou se era de alguma forma o causador desse futuro porém agora pelo mangá nesse capítulo temos a confirmação que não foi Saitama que causou esse futuro enlouquecedor afinal quando ela procura por quem matou Orochi e acha Saitama ela diz que nunca viu aquele careca antes ou seja ele não estava em sua visão aterradora a mesma visão que enlouqueceu Psykos para quem quiser dar um confere na webcomic é o capítulo 77 quando ela tem essa visão do futuro que enlouquece ou seja Saitama não causou esse futuro não sabemos se a visão do futuro que ela teve é a mesma profecia aquela profecia que causaria toda a destruição do mundo mas se forem nos diz que Saitama não está de qualquer forma ligada com uma pessoa causadora dessas destruições e é isso umas coisas bem legais que dá para a gente puxar da webcomic e lançar no mangá como elas não seguem a mesma ordem segue sim uma parte do roteiro mas tem diferenças bem notáveis e nuances diferentes vale destacar aqui que Saitama provavelmente não faz parte desse futuro enlouquecedor galera se você curtiu esse vídeo manda um like compartilha com os amigos chame eles aqui para o canal gostou do Soco 109 One Punch Man uma das minhas séries favoritas eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti fazer esse vídeo fiquem ligados até os próximos vídeos valeu e fui tchau 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 tchau